Son vem carregando ela pelo meio, passou por um, deixou no chão, Son ajeitou o corpo, curva descendente, golaço, golaço de curva descendente do Sonaldo, que isso Chegou a hora dele galera, chegou o momento dele, Son Hill Mi, Showtime com curva descendente, 4 partidas aqui, vamos ver o que ele vai nos proporcionar nessa gameplay né Mas antes vamos ver a fichinha dele, 1m83, 31 anos já o Sonaldo, ala produtivo, joga de centroavante, SA, ponta direita, ponta esquerda, MLE E ainda dá pra você adaptar ele ali de meia atacante e de MLD beleza, tá aí galera, talento ofensivo 92, controle de bola 90, drible 90, finalização 95, 95 de curva Velocidade 93, aceleração 93, força do chute 99, resistência 90, forma física normal tá Uso do pior pé com frequência, precisão é muito alta, ou seja, ele é ambidestro O ímpeto dele é no chute, tem ali o controle de bola, finalização, força do chute, contato físico, excelente aí o Sonaldo tá Como habilidades ele tem aqui o toque duplo, corte com virada, efeito de longe, chute ascendente, precisão à distância, finalização acrobática, chute de primeira, malícia, volta pra marcar e liderança É pra você colocar ali algumas habilidades complementares né, principalmente de chute, pra deixar esse chute dele que já é bugado ainda mais Agora vamos ver na prática o que é capaz de fazer esse Sonaldo, partiu Então bora lá galera, vamos pra partida, vamos ver esse Sonaldo em ação Primeiro lance aí, Forlan recuperou, Son disputou ali Cristiano Ronaldo recebe, dominou Lateral aí pra gente ou pro adversário? Vamos ver, que esse juiz gosta de inverter os laterais, mas é pro adversário Bora lá Maquelele Apertou, vamos lá Cadê? Forlan Sonaldo tá posicionado Vamos bater colocadinha Tá lá Primeiro gol dele Seis minutos de jogo pra abrir o placar Não foi de curva descendente Foi uma colocadinha ali Com jeito, com qualidade Pra abrir o placar Sonaldo, primeiro gol dele E vamos lá E vamos lá 1x0 pra abrir os trabalhos Son faz o primeiro gol dele Aqui vem o Forlan carregando pela direita Já viu o Son posicionado Vamos Son Olha a batida Colocada Colocada Vamos lá, Diaby Boa bola No som Ajeitou o corpo Chute descendente Tá lá Bugado demais Que isso Vamos lá Agora sim saiu a curva descendente Aquele chute que cai atrás do goleiro Sonaldo colocadinha Fraca demais Bora lá Rúdiga disputou pelo alto Vamos ver Boa Maquilele Saiu jogando com o Rodri Diaby Sonaldo Ajeitou o corpo Colocada Passou perto demais Forlan mais uma vez No Sonaldo Ajeitou o corpo Colocada Não foi curva descendente Porque ele tava com o corpo meio inclinado E a curva descendente Ela tem uma posição certa E uma força certa Ali no chute colocado Que você tem que colocar Pra ela pegar de fato Vamos lá Estamos aqui já no segundo tempo O primeiro tempo Finalizou ali Sonaldo Ajeitou o corpo Colocada Galera Se não sair a curva descendente O chute colocado dele é muito preciso Quatro gols já Velho Sonaldo Sem pena Nem dó E nem piedade Quatro gols E ainda tem muito chão pela frente Se o adversário não quitar A gente pode fazer muito mais Vamos lá Sonaldo Ajeitou o corpo Que isso Cara Ajeitou o corpo Sonaldo Cinco gols E contando Galera Vamos lá Cinco gols E contando Son Que isso Cara Son Tá demais Tá impossível É galera É o melhor da boxe Não tem como Son Kim Agora vamos tentar fazer o chute descendente certinho aqui Vamos lá Agora saiu certinho Porém bateu na defesa Diaby Saiu certinho ali agora A curva descendente Vamos ver Pelegrini Ah não Cara Assim não Pelegrini José Gaiá Luca Modric Van Dijk Pelegrini Song Kim Vamos Son Agora ajeita Caprichou Pegou na canhota Que isso Cara Botei você E tava posicionado Pra bater com o pé direito Tava inclinado E bate com a esquerda Só a Konami mesmo Pra explicar isso aí Pelegrini Sonaldo Vamos Son Ajeitou Deixou no chão Curva descendente Com o aço Perfeito galera Foi perfeito como manda o manual Curva descendente Perfeita cara É Cara E contando Seis gols do Son Cara Será que vai ser o meu recorde de gols aqui Com um único jogador Eu acho que meu recorde Tinha sido com O Owen Se eu não me engano Foi seis gols Mas enfim Depois eu vou olhar nos vídeos O jogador que eu fiz mais gols Em uma gameplay Uma review Mas Sonaldo aqui Tudo indica Vai bater recordes Seis gols E contando Falta ali pouco menos De dez minutos Pra acabar o jogo Vamos tentar Sonaldo Vamos Son Capricha Olha aí Travado Falta É nossa Só é dele Acho que foi dele O Forlan Atropelou ali O zagueiro E é falta Pra eles Vamos lá Dibu Martini Sofrendo Pra defender O chute do Menino Son E não tá achando nada Rodri Vamos Son Dá pra mais um Son Vamos Son Vamos Son Vamos Son Na Que isso Cara Sete gols Sete gols Cara O cara Deu azar O cara Deu azar De bater logo de frente Com Sonaldo E eu tô forçando Só do Son Imagina se eu jogasse normal Vamos lá Ainda tem tempo Pra mais um Son Devolveu Diaby Colocadinha Tá lá Oito Gols Com Sonaldo Record Record de gols Que isso E o cara Não quita O cara é um guerreiro Mesmo Não quita Continua firme Na partida E nada de quitar Vamos lá Será Son Nove Nove Son Curva descendente Que isso Pensei que O goleirão Ia aceitar Diaby Pegou Fraquinha Finalzinho De jogo Eu acho que vai ficar por aqui mesmo Oito gols Incríveis Oito gols Numa única partida E todos os méritos Do cara Que apesar de levar Tantos gols Assim Continuou Até o final Da partida Não quitou E vem mais Vamos ver Theo Hernandes Errou o passe Vantai que afastou Fim de papo Tá aí Cumprimos alguns objetivos Sonaldo Levando a bola Pra casa Não poderia ser Diferente No mínimo Ele tem que levar Nota 9 Que no jogo Não tem nota 10 Não existe a nota 10 Só vai até 9 Vamos ver Tem que levar Nota máxima 21 chutes Cara Ô louco Vamos ver Tá aí Sonaldo 9.0 Melhor em campo Não tem como Galera 9.0 Sonaldo O melhor jogador Em campo Tá aí o time do cara O time humilde Iniciante Deu azar Se bateu com Sonaldo É caixa Então agora Vou deixar aí Galera Rolando Os melhores momentos Os golaços Pra vocês Curtirem Aí Sonaldo Mais do que aprovado Bugado demais Sonaldo Galera Curtam aí Essas belezuras De gol do Song Don't kill me Rolando Tchau, tchau. Tchau, tchau.